Onde a palma reverdece, em ela não tem amor, aberto na oferente, lá vai, erva lá vai, mora, as pias ficam no meio, é chegada a minha terra, não há que haver receio, não há que haver receio, lá vai, erva lá vai, mora, lá vai, serva lá vai, mora, as pias ficam no meio. A minha terra é pia, eu não o posso negar, toda a gente me conhece, pelo modo de falar, lá vai, serva lá vai, mora, as pias ficam no meio, enxergando a minha terra, não há que haver receio, não há que haver receio, lá vai, serva lá vai, mora, lá vai, serva lá vai, mora, as pias ficam no meio. Aplausos